Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, voltei aqui então, né, finalmente trazendo um vídeo aqui no capítulo 3 Comentando alguns assuntos, né, e novidades como de costume aí do Fortnite Battle Royale Bom, eu já tô um pouco melhor, né, quero agradecer a todo mundo aí que me desejou melhor De verdade, eu agradeço de coração a todo mundo Dá pra ver que minha voz não tá 100% ainda, né, tá um pouco zoada Mas, né, já tá o suficiente aqui pra gravar vídeo pra vocês E é o seguinte, né, eu tive muito azar porque foi logo na virada de temporada Vou falar pra vocês, eu não ficava doente assim há muito, muito tempo Foi muito azar, né, eu ter ficado doente logo no dia do capítulo 3 Mas enfim, né, pelo menos eu tenho sorte no amor Mentira, né, nem isso eu tenho Pelo menos eu tenho sorte no azar, isso é verdade Mas enfim, mano, muito obrigado a todo mundo que me desejou melhores Todo mundo que me apoiou na loja, né, pra dar uma força Já que eu perdi muitos vídeos ainda por conta do capítulo 3 E já falando na loja, né, tipo, agora já tá sendo lançado, né Voltando na loja, na verdade, skins natalinas Que na minha opinião é a melhor temática de skins E eu curto muito o Natal, pra mim é o melhor evento que tem no jogo As melhores skins também tem no Natal Então se você quer dar aquele apoio maroto aqui pro canal, né Agora nesse mês de dezembro, muitas skins natalinas voltando Se você quiser comprar, né, alguns itens aí com a tag Vagabito Ia ajudar muito, tá Mas enfim, rapaziada, já que eu falei agora de skin Uma parada bem interessante também É que vai ser lançado muito em breve Personagens, né, skins do Gears of War Que inclusive, né, já tinham aparecido no trailer A Epic Games colocou alguns detalhes no mapa, né Também indicando essa parceria Então não tava escondendo, né Mas olhem só, de acordo com vazamentos Essas duas skins, esses dois personagens Aí do Gears of War Vão aparecer na loja no dia 10 de dezembro, tá Daqui a pouquinho Que já é no caso nessa sexta-feira Então se você curte muito, né, Gears of War Se você curtiu as skins, no caso Já vai preparando os e-bugs Possivelmente as skins vão, né, custar aí V-bugs e não dinheiro, tá E uma parada importante, mano É que eu não vou comentar aqui hoje, né E não vou comentar mais, no caso A respeito, né, de novidades, né Mais simples, vou dizer assim Do capítulo 3 Como eu não postei vídeo domingo nem ontem, né Eu acho que nessa altura Todo mundo já deve saber a respeito dos novos itens Como que tá funcionando as mecânicas, né Deslizamento e tudo mais Né, os locais do mapa Paz de batalha, logicamente Então eu não vou, né, comentar sobre isso Eu vou comentar sobre coisas Que talvez muitos não saibam ainda Por exemplo Pra quem não tá ligado nessa temporada É a primeira vez, se eu não me engano Que a Epic Games coloca uma lhama Com um spot fixo no mapa Ou seja Toda partida Você pode encontrar uma lhama Num local específico, tá Eu vou entrar no jogo Mostrar pra vocês Onde que fica esse local Olha só, galera Já tô aqui dentro do jogo E vocês podem encontrar a lhama Exatamente aqui, tá Fica no canto esquerdo do mapa Logo embaixo aqui, né Dessa curva, vou dizer assim Do rio Vai ter essa casinha E exatamente aqui Vocês vão encontrar a lhama, né Que fica fixa nesse local do mapa Quando chegar mais perto Eu mostro ali pra vocês Olha só, mano Tô chegando aqui na casa Eu já vou desmarcar aqui E vocês podem ver que tem uma lhama ali Se eu chegar perto, né Ela vai sair correndo Então eu não vou chegar Porque eu quero mostrar pra vocês E ela fica ali, mano Porque nessa casa É onde fica o personagem da lhama, né Então a Epic Games colocou Uma lhama ali permanente Por conta disso O que faz, né Total sentido Então exatamente aqui, ó Vocês podem encontrar Uma lhama fixa, tá Em toda partida Ela vai estar nesse local Claro, se você pousar direto ali Ela vai sair correndo Você não vai ter nenhuma arma Então vai ser um pouco difícil, né Você eliminar Então eu recomendo que você Caia perto aqui E depois, né Chega ali e elimine a lhama Só que tipo assim, né Muita gente tá reclamando Principalmente a galera do competitivo Tipo assim Eu particularmente gostei disso Porque eu faço muito experimento, né Com lhama no laboratório de batalha E isso vai me ajudar muito Porque era bem chato, né Ficar perdendo tempo achando a lhama E também, né Se Epic Games colocar alguma missão De encontrar a lhama No futuro da temporada Vai ter esse local fixo, né Muito mais fácil De você fazer a missão Agora Pra galera do competitivo Obviamente vai ser bem diferente, né Porque Como tem um local fixo de lhama A lhama dá bastante material Dá bastante item de cura É um item muito bom, né Com certeza Então Claro, né Que a galera que pousar aqui Vai ter uma guerra, né Pra pegar os itens da lhama Mas enfim, né Eu, na minha opinião Gostei disso, né Vamos ver se vai ser útil ou não Aí nos modos competitivos Mas enfim, tá aí então Uma lhama permanente, né Que todo mundo pode encontrar No mapa aqui Exatamente nesse local E uma parada interessante também Com relação a loot no mapa Que talvez muitos não tenham percebido É que agora Voltou no mapa Aquele barco, né Cheio de loot Que tava na terceira temporada Do capítulo 2 Esse barco Pra quem não sabe Ele fica Num local secreto Em toda partida, tá Porque ele não aparece No minimapa Ou seja Em toda partida Ele vai estar num local No oceano diferente Você não encontra no minimapa Ele fica ao redor da ilha Logicamente E esse barco Ele tem muito loot Você pode encontrar Muitos barris de slurp Você encontra, né Muitos baús, logicamente Também tem aquele baú Que é do set, né Não é mais baú da O.I Agora é baú do set Você pode encontrar, né Também caixa de consumível Então se você tá pousando Você vê de longe Esse barco, né Você pode pousar sem medo Que ali você encontra, né Bastante loot Realmente você pode sair dali, né Com loot aí já vencedor Na partida Eu gostei disso, né Porque eu também acho Esse barco bem da hora Ele ficou somente Uma temporada, né Aquela temporada da água A terceira temporada Do capítulo 2 E agora, né Ele realmente voltou Você pode encontrar Já na partida E rapaziada Uma coisa que chamou Bastante atenção Na comunidade É que no trailer Aqui da temporada Apareceu Esse tipo de monstro Essa espécie que o pessoal Tá chamando de dragão De monstro Dinossauro Enfim Chamou muita atenção Da galera Só que até o momento Não foi lançado O pessoal quer saber Quando que isso vai chegar No jogo E olhem só De acordo com Leaker Shiner Ele vai ser lançado Na sétima semana Da temporada Ou seja Vai demorar um pouco ainda Pra esse bichão Chegar no jogo E de acordo com ele É um dinossauro Uma espécie de dinossauro Pode ser que outras espécies Também apareçam no mapa Não somente essa Então ele falou Que nos arquivos Tá como dinossauro Não é um dragão Não é um monstro Mas enfim O pessoal já está dando apelido Chame como você quiser O que importa É que esse bichão E até que é fofinho Eu não acho ele Nem um pouco assustador Achei ele até bem fofinho Por isso que a galera Tá querendo que ele chegue logo Vão ver Que se ele vai chegar De fato na sétima semana Mas pelo jeito Não vai ser muito em breve não E de acordo Com o que tudo indica Não é vazamento Mas o que a gente pode perceber É que vai ser um dinossauro Que a gente vai poder montar em cima Dá pra ver que ele é bem grande Então eu não acho Que ele vai ficar nos atacando Como era o Velociraptor Aí na temporada passada Que enchia muito o saco Eu acho que esses dinossauros Vão ser mais lentos Mas acho que você e seu esquadrão Vai poder montar em cima deles Alguma coisa assim Tá ligado? De qualquer forma Então tá aí pra todo mundo Ficar sabendo Que de acordo então Com o Lickr Shiner Vai ser lançado Somente na sétima semana Ou um pouco mais pra frente E pra finalizar Manos falando de um bug A respeito dos desafios Do Jordan Que foram lançados No finalzinho Da temporada passada Olhem só o que a Epic Games Colocou no Twitter Devido a um problema Com os desafios De arremesso perfeito Estaremos concedendo os estilos Revelação Dribble e cruzado MVP e rebote Para todos os jogadores Que possuírem os trajes Ala e pivô Em uma atualização futura Então aquelas missões Pra quem tava tentando Conseguir os estilos Aí dessas duas skins Agora né Foi desabilitado Por conta de um problema E no caso Você vai receber os estilos Sem precisar fazer os desafios Aí já na próxima atualização Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera então Do dinossauro Que vai ser lançado Pelo jeito Na sétima semana Aparentemente Vai ser um negócio Bem da hora E também né Se você não sabia Tem um lugar De uma lhama fixa Que agora Você pode encontrar Toda partida Aí sempre no mesmo local E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Aí porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades bem interessantes Se você conhece alguém Que curte muito Gears of War Para ficar ligado Então né Que pelo jeito Agora no dia 10 Na sexta-feira Vai ser lançado Duas skins aí Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí